A lomba do louvá, na ofesa de se embarcar, na Bahia, na praia da bolota, junto com o meu orixá, vem a tirar. Olha a beija-flor aí, gente! Joga! Vamos lá, minha comunidade! Sou quilombola, beija-flor, sangue de rei, comunidade, o batalá anunciou, que arraiou o sol da liberdade. Sou quilombola, beija-flor, sangue de rei, comunidade, o batalá anunciou. Já arraiou o sol da liberdade. Olô do marê! 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 Jardim, Jardim, Jardim Zumbi A cidade do samba Pertão doce o mundo Passeada, tochu e mortal Soberana do meu carnaval Na princesa de Louvoritana A boiê O mundo deve o perdão A quem sangrou pela história A brinca de luta e de glória Sobre louvola Pertão doce o mundo Zumbi de rei Comunidade Pertão doce o mundo Jara é o sol da liberdade Sobre louvola Pertão doce o mundo Zumbi de rei Comunidade Pertão doce o mundo Jara é o sol da liberdade